Os seres humanos são movidos por sonhos e objetivos, mas há momentos na vida que é preciso parar de ser apenas um sonhador e traçar um plano para alcançar seus objetivos e metas. Por isso nesse vídeo você vai aprender a fazer um vídeo animado avançado, usando um programa que tem a versão gratuita muito boa, com vários personagens dentro do próprio Mango Animate, e se você quiser também pode pegar imagens externas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um vídeo animado, passo a passo, um vídeo animado mais avançado para você começar a fazer o seu canal aqui no YouTube, seja de desenvolvimento pessoal, seja de histórias bíblicas, seja de finanças, com certeza você vai conseguir dar o primeiro passo para fazer um canal desses aqui no YouTube. Vou te mostrar como fazer um vídeo mais avançado, o nosso canal já é o terceiro vídeo que fala sobre Mango Animate, só que dessa vez a gente vai fazer algo mais avançado, se você quiser você pode conferir os demais vídeos, vai estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou te mostrar o passo a passo como você vai fazer isso. Você vai ver que é muito fácil, muito simples, só é você pegar o jeitinho ali, que você vai começar a fazer vários vídeos aí, e o YouTube vai divulgar seus vídeos com certeza. Eu sou Renildo Amaral, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, bom, o que eu te peço em troca, deixa o seu like, também deixa o seu comentário aqui, falando o que você achou do nosso vídeo, e se você gostar se inscreve no nosso canal também, porque a gente sempre vai trazer bastante conteúdo aqui, para nós crescer aqui dentro do YouTube, para você também crescer. Quando você deixa o seu like, mais pessoas são alcançadas e são ajudadas também. Depois de tudo isso, vamos para o tutorial de hoje. Pessoal, se você já é inscrito no canal, você sabe que precisa baixar o Mango Animate, para você conseguir fazer seus vídeos. É só você baixar isso aqui, ó, Mango WM, você vai clicar e vai baixar ele. Pode ficar tranquilo, que é tudo de graça, beleza? Então você vai clicar aqui na parte de download, e já vai estar baixando o seu computador. Depois que você baixar, você vai vir aqui, ó, nesse sinalzinho de mais, novo projeto, vai clicar, vai buscar 16 por 9, vai clicar novamente, e aqui a gente começa do absoluto zero. Eu vou pegar um projeto que eu já estava em andamento, só para vocês verem como que vai ser o vídeo, que nós vamos fazer hoje. Bom, o vídeo que nós vamos fazer hoje, vai ser esse daqui. Daqui a pouquinho eu apresento tudinho, onde você vai pegar, os personagens, todos os elementos, e como você vai fazer para fazer um vídeo semelhante a esse aqui. Mas vamos ver um pouquinho do vídeo. Pode ver que esse vídeo aqui, ó, eu peguei todos os elementos gratuitos, e alguns eu peguei de imagem externa, mas de graça também. Aqui no canal já tem vídeo ensinando como você vai pegar esse tipo de imagem gratuita, que não é da plataforma. Mas aqui tem muita imagem que você pode pegar também. Esses efeitos de zoom, esses efeitos de entrada e saída, de você passar para o lado, tudo você vai aprender aqui nesse vídeo. Vocês vão ver que vai ser um vídeo que vocês vão conseguir fazer semelhante àquele canal. Seja um pessoal melhor, que faz vídeo de desenvolvimento pessoal. Tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é apenas um vídeo. Toda essa quantidade de personagens que está aqui dentro foi feita através do Mango Animat aqui. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um vídeo semelhante a esse. Antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui do lado, onde você vai pegar. Na opção de mais, você vai vir aqui do lado, ó. Recentes são tudo que eu usei recentemente, que são essas aqui, que estão dentro do quadro branco. E aqui, ó, tem Animal, Business. Aí você vem nesse pontinho aqui, vai clicar nele. Tem mais personagens que você pode clicar. Onde você clicar aqui, nessa opção de Business Man, Business Woman, que no caso é Mulher, tudo você vai encontrar vários personagens para você usar aqui dentro. Você vai encontrar os personagens conforme o seu roteiro. Então, vai mexendo, vai pesquisando aqui o que você acha melhor para você fazer o seu vídeo animado. Aqui, ó, também na opção Sharp, tem essas opções de flechinha aqui. Para entrar aqui dentro, você tem que arrastar, ó. Vou dar um exemplo. Arrastei, cliquei, segurei. Ó, Arrou, Rectangle, Círculo, que você quer destacar, né, aqui dentro, ó. Você já consegue ter um círculo também. Diálogo também, se você quiser colocar pessoas conversando. Só é arrastar e já vai aparecer aqui dentro. Na opção de texto, se você quiser pegar um texto, colocar dentro do diálogo, tudinho, você pode fazer isso. Você pode diminuir, pode mudar de cor também, ó. Diminuir, você vai diminuir aqui, ó. Nessa fonte 50 aqui, ó. Já está diminuindo lá dentro, ó. Você pode colocar outras cores também, ó. Você pode vir, colocar uma cor vermelha. Qualquer cor que você desejar. É só eu clicar aqui em cima. Já vai ter várias cores aqui para você mudar. Aqui em decoração, você também consegue pegar mais personagens. Só é clicar em cima que vai aparecer. E esses personagens aqui, eles são animados. Eles ficam se movimentando. E na opção de som, você pode pegar o seu roteiro. No caso aqui, eu não vou usar o roteiro, mas você poderia tranquilamente pegar o seu roteiro e trazer aqui para dentro. Tanto lá, quanto aqui, ó. Na opção de microfone. Se você clicar nesse microfone aqui, ó. E vai aparecer esse microfone vermelho. Você vai clicar. E a partir de agora, já estaria gravando o seu roteiro, ó. A partir de agora, já está gravando tudo que eu estou falando aqui. Já está gravando aqui. E fica bem fácil também de você usar aqui dentro, sem precisar de... Só é clicar. Gravou. Mas agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz, então, esses efeitos de zoom aí. Vocês viram durante toda essa cena desse pequeno vídeo aí. Se vocês observarem, aqui embaixo tem a opção ação, a opção câmera. Essas duas opções aqui que a gente vai fazer com que os personagens entrem aqui dentro desse quadro branco. E as opções de zoom é feita através da câmera. Então, o zoom vai ser feito através do efeito de câmera. E essas transições aqui, também através do efeito de câmera. Porém, você viu que não tem o zoom, mas fez a transição. Veio para cá e veio para cá. E os personagens vão arrastando para o lado. Esses efeitos aí, de entrada de personagens, eu vou ensinar para vocês. Aí já não é aqui no efeito de câmera nem no efeito de ação. É aqui do lado. Mas eu vou começar um novo projeto do zero para vocês entenderem melhor. Pessoal, para vocês entenderem melhor, eu vou começar do zero aqui, que vai facilitar bastante. Porque eu sei como é complicado para quem está começando. Mas então, vamos lá. Vou pegar primeiro a imagem, imagens externas. Para pegar imagens externas, adicionar a imagem local, clicar em cima. E eu vou selecionar essas aqui. Que eu já tenho, né? E vou clicar em abrir. Bom, pessoal, eu vou mostrar primeiro os efeitos. Essa primeira imagem, essa calculadora, está com esse efeito. Se eu não quiser esse efeito, é só clicar em cima dela. Aqui em cima está escrito slide up, nesse lapizinho. Vou clicar em cima dele. E eu posso escolher vários efeitos aqui. Tem essa opção de common, no hand, action. Algo assim, algo do tipo. Então, você vai escolher a opção que você acha melhor. No meu caso, se eu quiser escolher essa opção de mão. É só clicar aqui em cima. Já vai aparecer aqui a mãozinha. Mas se eu não quiser, a mão fica escrevendo. Tem essa opção de mão aqui diferente. Clique também, tem a opção de clique. Se eu colocar essa opção de clique, por exemplo. E dar um confirma. Essa opção de clique é desse jeito aqui que acontece. Ela dá um clique. Literalmente um pequeno clique. Parece a imagem. Aí, assim também com as outras. Se você não quiser entrar nesse formato de slides. Se você não quiser mão também. É só vir aqui em no hand. E tudo aqui é a forma que ele vai entrar. Se você quiser um que dá um zoom. Ele vai entrar e logo em seguida vai dar um zoom. Então, isso aqui vale para todos os personagens. Tudo que você quiser. Acontece da forma que você controlar aqui dentro. Então, a parte de efeito. Bem explicado, né? Tudo que você querer está aqui. Display, partículas. Tudo que você selecionar é a forma que. O seu desenho animado vai. Vim para dentro aqui desse quadro branco. Então, beleza. A parte de efeito. Você já sabe como fazer, né? Então, agora eu vou mostrar. Como você faz para controlar o tempo de cada um desses elementos aqui dentro. Por exemplo, pessoal. Esse último personagem aqui. Que vai ser desenhado agora. Se eu quiser que esse flip fique mais tempo aqui, ó. Essa mãozinha. Eu tenho que aumentar aqui, ó. E eu aumentando. Ele vai ser reproduzido por bastante tempo, ó. Percebe? Ele demora a ser reproduzido. E depois a mão demora a tirar ele. O legal é você usar a mão escrevendo. Quando é dessa forma. Por quê? Porque daí fica mais legal, né? A mãozinha vai ficar desenhando ele um bom tempo. Depois que ela desenhar. Ela ainda vai fazer a parte da pintura. Fica mais legal. Desse jeito. Então, quer que o personagem fique bastante tempo sendo desenhado aqui em ação. Só aumentar aqui, ó. Só vir aqui, ó. No final e arrastar. Então, quer que ele fique bastante tempo, pessoal. Aumenta. Quer que ele fique pouco tempo na tela. Diminui aqui. Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte das ações com câmera. Vamos supor que aqui dentro dessa tela. Eu quero que aconteça um zoom. Só com esses personagens aqui, ó. Da calculadora a esses senhores aqui de terno. Eu vou clicar com o lado esquerdo do mouse. Vou permanecer clicado. E vou deixar somente esses personagens aqui. Agora vamos supor que ele aqui na frente. Entre outros personagens. Eu vou pegar um novo personagem. Vou pegar essa personagem feminina aqui. Vou clicar nela. E agora eu quero que essa cena fique exatamente do jeito que tá aqui. Eu não quero que fique todas aquelas pessoas que estavam anteriormente. É só eu vir aqui, ó. Na opção câmera. Vou clicar em cima dessa opção câmera. Vou escolher a forma que ela queira ser reproduzida. Eu sempre procuro colocar no hand. Só vir nessa no hand. None. Confirma. E traz aqui pro final. Toda vez que vocês querem que aconteça esse efeito aqui. De selecionar. Você seleciona somente eles. Busca o efeito de câmera. Clica no efeito de câmera. E traz aqui a frente do último personagem. No caso, esse daqui. E deixa o personagem que vocês vão colocar logo em seguida. Na frente. Entre o personagem que você colocou logo em seguida. E o último personagem que você selecionou aqui. No caso, essa última cena aqui. Vou dar mais um exemplo pra vocês entenderem. Agora, eu vou pegar e vou afastar essa mulher. Pra cá, ó. Vai ficar só ela. E eu vou colocar mais um personagem aqui. Agora, eu quero que fique somente elas aqui. Eu não quero que fique aqueles outros personagens lá. Eu venho novamente aqui no recurso de câmera. Clico no mais. None. Confirma. E agora, eu pego essa câmera aqui. E coloco entre as duas. Vamos ver como vai ficar agora. Percebe? Ficou exatamente do jeito que eu deixei. Ó. Daqui pra cá. Quando chegou. Desenhou essa mulher. Terminou. Desenhou ela. Puxou ela pro lado. E logo em seguida desenhou a outra. Agora, vamos supor que eu queira trocar completamente de cena. Então, eu puxo pro lado. E venho na opção de câmera. Seleciono a primeira opção de câmera. Coloco na frente da última personagem, né? Porque, no caso, agora eu quero que saia ela todinha. Vamos ver. Agora, saiu tudo. Então, quando você quer que não fique nada na cena. Você coloca a câmera na frente da última personagem. E agora, a gente já pode colocar novos personagens aqui. Agora, eu vou te mostrar como fazer o efeito de zoom. Você vai... Em cima do seu mouse, tem um rolinho. Você vai puxar para frente esse rolinho. E você vai enquadrar a personagem do jeito que você gostaria que o zoom acontecesse. Vamos supor que você quer que ela aponte para o troféu. E ela vai estar apontando para o troféu. Vai ficar exatamente desse jeito, esse zoom. Como que eu faço agora para ele permanecer assim? Venho novamente no efeito de câmera. Clico aqui. None. Confirma. E coloco exatamente onde ela está. Vai puxar exatamente entre essas duas personagens aqui, ó. Percebe? Ficou exatamente desse jeito aqui. Agora, para voltar novamente, como que eu faço? Eu dou novamente agora um zoom com o rolinho para trás. E volta novamente os personagens aqui para dentro. Aí você escolhe até quantos personagens você quer deixar. Se você quiser que fique somente até aqui, novamente você vem na opção de câmera. Clique na opção de câmera. Confirma. None. Confirma. E aqui vai ficar dessa forma. Coloca na última opção aqui, ó. Na frente da última personagem. E agora voltou todos aqui para dentro. E aqui embaixo você já começaria uma nova cena. É só começar a colocar os personagens novamente aqui, ó. A partir de agora, tudo que você colocou já vai ser desenhado e essa cena vai ficar permanente aqui dentro. Se você gostou dessa cena, é só você vir aqui nesse cadeado e você trancar ele. A partir desse momento você não pode mais mexer aqui, ó. Essa cena está pronta. Você salvaria o seu projeto. Então, toda vez que você quiser ir contando a sua história e ir acrescentando mais personagens aqui, você clica com o lado esquerdo do mouse e puxa para a lateral. E aqui você coloca o seu novo personagem e vai harmonizando de acordo com o seu roteiro. O zoom é aquilo que eu já te ensinei. Dá o rolo para frente. Enquadra aqui dentro o personagem. Vai no efeito de câmera. Coloca o efeito de câmera que você desejar. E novamente começa a contar a sua história de acordo com o seu roteiro. E aqui vale para todos os lados. Se você quiser empurrar todos os personagens para baixo, É só você segurar com o lado esquerdo do mouse e mandar todos para baixo. Vai trocar de cena. Para que troque de cena, você vai no efeito de câmera de novo. Faz aquilo que eu falei. Coloque os novos personagens. Aqui vai tudo para o lateral. Dessa forma aqui, ele vai descer dessa forma aqui, ó. É só selecionar o efeito de câmera. Agora eu quero que volte todo mundo para a tela. Eu puxo esse rolinho em cima do mouse para trás. Aqui aumente para frente. Agora eu quero que ele se centralize aqui no meio. Eu quero colocar um texto aqui em cima. Eu venho aonde? Nessa opção de texto aqui. Em cima. Procuro uma que eu acho legal. Final. E aqui eu posso colorir. Coloco vermelho. E eu posso aumentar também. E agora para permanecer desse jeito, eu venho na opção de câmera de novo. None. Confirma. E trago exatamente aqui, aonde está. Em cima do final, onde eu tinha colocado. E ele vai puxar exatamente em cima do final. Mas se eu quiser que fique um pouquinho para frente. Ele vai puxar tudo para depois desenhar final. Então, ele vai desenhar todas essas personagens aqui. Vai puxar a câmera. E por fim, vai escrever final. Bom pessoal, basicamente fazendo isso, você já vai conseguir fazer uma animação bem superior aos que já tem aqui no canal. Se você é completamente iniciante, eu recomendo você ver esses vídeos também que eu já fiz aqui no canal para você aprender o básico e depois voltar novamente e assistir isso aqui e fazer um vídeo cada vez melhor. Então, eu vou deixar aqui no canal. Obrigado. Obrigado.